Pessoal, olha que coisa mais linda! Pra você que curte pimenta, esse é o vídeo. Você vai ter pimenta na sua casa. Você vai aprender a plantar pimenta agora em menos de um minuto. Eu tô muito feliz, eu me chamo Isaac, do canal Horta em Apartamento. Eu já vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. E tem algumas variedades que eu cultivo aqui. Tô mostrando pra você o resultado e vou te ensinar como eu cheguei nesse resultado. Essa técnica eu vou te ensinar, a técnica mais básica. Serve pra tudo que você possa imaginar, todos os tipos de pimenta. Onde você vai ter essa terapia em casa. Você vai conseguir enxergar Deus através disso aqui. Além de tudo, vai ter pimentas orgânicas pra temperar e saborear a sua comida. Agora vamos passo a passo. Eu tô aqui com um vasinho, você vai precisar de um vasinho pequeno. 700 ml. Eu tô com uma variedade de pimenta que é a pimenta doce roxa. Uma pimenta grande. Onde eu planto nesses vasinhos e produz. Então você vai precisar de semente, a variedade que você ama e que você deseja. Três sementes. Agora a gente vai plantar em menos de um minuto. O que você faz? Três sementes aqui a gente coloca num vaso. Pessoal, o que a gente faz? Agora você cobre. Deixa esse vasinho aqui molhado. Rega duas vezes por dia, só um pouco. Deixa no sol da manhã. Vai acontecer a germinação em dez dias. Mais ou menos em trinta você tá com esse resultado aqui. Exatamente como eu fiz. Eu plantei outra variedade. A pimenta biquim. Pimenta doce também. Parecida com essa daqui também. A mesma família. E depois mais ou menos de uns 60 dias. Você vai ter essa carga de produção. É esse estilo de vida que eu quero que você tenha. É esse contato com a natureza divina. É uma terapia. Você pode ir tirando assim. Vai nas irmãs. A pimenta ela continua produzindo depois da primeira colheita. E você sempre terá pimenta. Ah Isaac, eu não gosto de pimenta. Eu gosto de outras coisas. Plante. Ainda principalmente nessa quarentena. Onde a gente fica muito tempo em casa. Não tem muito o que fazer. Essa terapia é maravilhosa. Fora que a pimenta é medicinal. A pimenta ela vai embelezar a sua casa. Além disso. A pimenta vai dar um sabor. Diferente. Na sua comida. É algo que você precisa colocar. Porque é algo maravilhoso. Não precisa ser aquela ardida. Eu planto as ornamentais. Que é um pouquinho calma. Não é tão ardida quanto a malaguita. A pimenta dedo de moça. E olha a prosperidade. Isso aqui é pimenta ornamental roxa. Olha que top. Se você gostou do vídeo. Metralhe esse like. Se você gostou das pimentas. Solta esse joinha. Se você gostou de como plantar pimenta. de como ter isso aqui na sua casa. da maneira mais simples e prática. Compartilha com seu amigo. A sua presença aqui é muito importante. Você é importante demais. E essa terapia vai te acalmar. Vai ser uma benção na sua casa. Ainda você vai ter produção de alimento orgânico. Esse é o vídeo que eu estou trazendo para você. Início, meio e fim. Fica na paz de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Vai hoje. Plantar a pimenta que você quiser.